TV Informativo, aqui o Vale Se Vê. Olá, a LAF fez 1, 2, 3, ih, faltou dedo, 14 a 0 na Série Ouro de Futsal. Era tudo para o Grêmio ficar entre os 4 melhores, não deu. Era tudo para o Internacional assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, não deu. É agora, um papo de boleiro. Vou começar a contar de novo, um, dois, três, 14 a 0, não tem dedo suficiente. Não, falta dedo, né, para tanto gol aí. A LAF se vinha, de repente, algumas... Só tem que contar os meus todos, mais uma mão do Lula. 14 a 0, LAF fez um Cachoeira Futsal na noite de sábado aí. Cachoeira que a gente lembrou aqui na sexta-feira mesmo, não tinha feito nenhum ponto. Não foi contra lá, fiquei apoiando os meus pontos da Série Ouro, né. Realmente, uma das maiores goleadas da história do time lajadense. E se reabilita, assim, até em confiança e tudo mais, para a partida dessa noite. Já, às 20 horas e 15 minutos, enfrenta o Floripa Futsal aqui em Lajado. Joguei aqui, mais uma vez, o torcedor deve fazer presente, deve apoiar a equipe lajadense e buscar essa vitória. E colocaria a LAF em situação um pouco melhor na Liga Nacional. Um adversário um pouco mais complicado, claro que o Cachoeira Futsal. A gente sabe das dificuldades, mas a LAF tem totais condições aí de, de repente, passar por mais esse adversário e sumar mais três pontos. E aproveitando esse embalo aí de tantos gols na Série Ouro. É, se você é daquele que entrega logo a rapadura, tem aquele torcedor que, em primeiro tempo, o time está perdendo e ele já pega e vai embora. Ah, sim, normal. Se você é desses, assim, que entrega logo a rapadura, dá para se consolar. E a LAF não está muito bem na Liga Nacional, mas está entre os classificados. Sim, estaria entre os classificados. Na verdade, a LAF pega a última vaga aí, no caso. Mas, em caso, tu olhar o Floripa hoje, o Floripa é uma equipe que está bem colocada. A LAF tem 17 pontos, é o atual sétimo colocado. Mas, tipo, a LAF vencendo hoje, claro, a gente sabe que os passos de quem está atrás é mais longo, precisa, né? Então, a LAF vencendo, ela sobe apenas duas colocações, ficaria ali coladinho com o Minas, que também tem 11 pontos. Mas, é, é um caminho, uma hora tem que começar essa reação aí. A gente espera que a LAF, mais uma vez jogando em casa, possa encarimbar mais uma vitória na Liga. É que nem gente pequena do lado de gente grande, né? Dá mais passos para fazer o mesmo trajeto. É verdade. Eu sei como é que é isso. E o fim... Uma hora nós vamos mostrar onde é que está, então. Um banquinho. E o fim de semana tinha tudo para ser especial para a dupla Grenal. O Grêmio ganhando, colava lá entre os líderes, garantia lugar entre os quatro melhores, estava aí na zona de classe... do Z4, né? O G4, nós que chamamos. O G4, eles. E ficaria bem na foto. Foi jogou essa oportunidade fora lá no Paraná. É, mais uma vez o Grêmio aí se lamenta dos seus esfalques, né? Continuou mais uma vez o time remendado aí, cheio de... O Roger teve que pegar daqui, tirar dali e tal, para montar a equipe. Que enfrentou o Atlético Paranaense, que é uma equipe que não vem muito bem, o time do Paraná. Mas o Grêmio, daquele jeito ali, somou sua segunda derrota. Perdeu em casa para o Vitória no meio da semana. Agora, no final de semana, acabou perdendo por 2x0 aí contra o Atlético Paranaense. Viu até o André Lima, né? O guerreiro imortal. Fez um golaço o André Lima ali. Se consagra, né? Aquele negócio assim. Fez o segundo gol do Atlético Paranaense. E o Grêmio aí, realmente, vai... Tinha tudo para buscar uma... Se consolidar ali no G4. Mas acabou com a derrota aí até saindo. Perdeu agora, é o quinto colocado com apenas. É isso aí. Bom, o Grêmio tem aquela história que nós falamos já no início do Campeonato Brasileiro, né, Diogo Bouto? Que o Bolzão, um bom guardador de dinheiro, ele estava arrumando a casa no Grêmio. E encaminhou, né? Isso, isso. Mas quando você encaminha, você tem que cortar gás de algum lugar, né? Não contrata. Aí falta jogador. É, o problema é esse. Porque teve algumas lesões aí em sequência, algumas suspensões e tal. Até a questão da Copa América, que tirou a gente do Grêmio. E isso aí acabou sendo predominante para que o Grêmio perdesse muito em qualidade. A gente vê a defesa do Grêmio aí sem o Pedro Jeromel, sem o Wallace, o meio-campo sem o Maicon. É muito deficitário. E o Grêmio, realmente, se não consegue, se não tem peças que pelo menos sejam medianas, porque se tu analisar a defesa hoje com o Bressan, com o Rafael Thierry, o próprio Fred, que não conseguiu voltar bem depois da lesão, o Grêmio é um show de horrores, né? Não dá para trás ali. E, realmente, o time tem se aproveitado disso. E times medianos, que não vão brigar por muita coisa. Tu não vai esperar o Vitória na parte de cima da tabela. Assim como o Atlético Parnaense. O Grêmio já tem aquela esperança que possa ter uma reformulação e possa voltar. Mas, realmente, duas derrotas aí que colocam o Grêmio... O planejamento de buscar alguma coisa a mais no Brasileiro já comprometido. E time grande como o Grêmio não pode ficar à mercê do departamento médico. O Campeonato Brasileiro, 38 rodadas. Exatamente. Não dá. Você tem que ter um grupo numeroso aí. Ah, vai gerar descontentamento em muitos jogadores. Claro, porque é difícil jogar todo mundo. Mas sempre vai abrir brecha. Então, se tu tem um grupo, além de numeroso, com uma certa qualidade, é muito fácil te manter lá em cima. É isso aí. Bom, vamos dar uma olhada. Umas, né? Porque são dois. Umas olhadas nos dois gols do Atlético Paranaense. Em cima do Grêmio, deram a vitória para o time de Curitiba. Deus gols de longe. De longe. De longe. Acompanha aí. Acompanha. Legenda por Sônia Ruberti 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 Bom, além desses dois jogos da dupla Grenal, lógico que nós tivemos outros jogos que acabaram rendendo essa classificação que nós estamos falando. Vamos lá, a gente comentou o jogo do sábado, portanto o Cruzeiro fez 2x1 no Palmeiras aí, Cruzeiro que vem em Franca Ascensão, o Corinthians fez 2x1 no Santa Cruz, o América Mineiro perdeu o Clássico Atlético Mineiro por 1x0, gol do Robinho, o Vitória perdeu em casa para a ponte por 1x0, o Flamengo fez 1x1, na verdade o Flamengo perdeu esse jogo aqui, o Flamengo fez 2x1 no Flamengo Clássico aí lá em Natal, usando aqueles estádios da Copa, aquela coisa bonita, tu vai meter nos estádios, não tem torcida de ninguém, aí tu faz o jogo né, a coisa bonita. O Santos fez 3x0, atropelou o São Paulo aí, o Inter perdeu em casa para o Botafogo por 3x2, o Atlético Paranense fez 2x0 no Grêmio, Figueirense e Curitiba ficaram 0x0, o Sport fez 5x1 na Chapecoense aí, sobrou o time pernambucano. Vamos ressaltar o futebol da Europa lá, a gente teve a final da Copa América né. Dava para a dupla Grenal perguntar para o Sport como é que faz né, a Chapecoense é chata pra caramba. Podia né, podia, se pegar a dupla Grenal deve ter um brasileiro da dupla Grenal em Santa Catarina, pelo amor de Deus. Final de semana foi da final da Copa América também, mais uma vez Chile e Argentina fizeram a final e quem levou a melhor de novo nos pênaltis foi o Chile. Messi disse que não joga mais na seleção, aquela coisa toda né, ele virou de vilão a comoção mundial né, aquela coisa, ai fica Messi. Portanto, Chile mais uma vez campeão hein, 23 anos que a Argentina não sabe o que é título. E na Eurocopa, nos jogos do final de semana, a Suíça acabou perdendo, 1x1 no tempo normal com a Polônia, a Polônia venceu nos pênaltis 5x4. O País de Gales fez 1x0 na Irlanda do Norte, a Croácia perdeu o Portugal 1x0 gol na prorrogação do Quaresma, aos 12 do segundo tempo da prorrogação. A Alemanha passou fácil pela Eslováquia por 3x0 e a Hungria tomou 4x0 da Bélgica e também tá fora. Quando a gente subiu pra cá, a Itália tinha despachado a Espanha 2x0, jogos de hoje, e a Islândia ia vencendo da Inglaterra por 2x1. Que beleza, isso é um resultado bacana. Os últimos dois classificados, portanto, saiu hoje aí, que define as quartas de final da Eurocopa. Porque essa Alemanha gosta de golear os outros, né? Não pegou ninguém grande ainda aqui, né? Vamos, Sateão. Bom, tu viste, eu já te perguntei isso hoje na redação, tu viste o golzinho das Fícias? Shaquiri! Que goleço, que golaço, né? Muito bom. É isso aí, a gente conseguiu, amanhã a gente mostra. Vamos mostrar também, ou falar pelo menos, do resultado de Alaf e Florianópolis pela Liga Nacional de Futsal. Jogo hoje de noite às 20h15. Complexo do Anivast, o guarda torcedor é lá. É isso aí. Nós voltamos na terça depois, redação informativa. Até mais. Abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Tchau. Tchau.